Fala galera, você está em Joramas Review, aqui quem fala é o Renan Ferreira, e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês novidade aqui no canal, as redes de The Lost Canvas da Star Studio, começando aqui com a Albáfica de Peixes. Bom, está sendo iniciada aí uma nova playlist aqui no canal, vou fazer aqui, vou trazer todas as redes do The Lost Canvas pela Star Studio aqui no canal, vou fazer o review de todas. Exatamente, está aqui, já chegou algumas aqui, as que estão aqui é do nosso amigo Alessandro Alencar, que disponibilizou essas redes aqui para eu estar gravando o review, ele emprestou algumas, aí animou de trazer os restantes, eu fui lá e peguei as que faltam, a falta chegar ainda para mim, mas aí eu vou gravando devagarzinho, lanço um aqui, lanço outro semana que vem, e aí vai preenchendo a playlist ali, trazendo todos os lançamentos da Star Studio. Já está quase completo os 12 golds, e vamos acompanhar aqui, a caixinha aqui pequenininha, mais bonitinha, tem aqui os personagens de The Lost Canvas, tem aqui a parte aqui da armadura que eu creio que seja do Asgard, de Touro, Asmita de Virgem, Albáfica de Peixes, Cardo de Escorpião, De Geo de Aquário, Déftores de Gêmeos e Régulos de Leão. É bem simplesinha, aí aqui tem a descrição em japonês, chinês e inglês, que na verdade é a mesma coisa. Bom, vamos lá, vamos conferir, se abre aqui assim, ó, tá bem simples, e aqui já tá a rede. Deixa aqui de lado, olha aí, ó, vamos conferir, fazer um box aqui, vai ser fácil esse zumbox, né? Aí, ó, tá aqui já, tá aqui, aí ó, vamos montar, né, vamos montar, vamos mostrar aqui primeiro, essa aqui é a versão deluxe, que vem com dois franjos, tá, ela vem com o cabelinho aqui mais levantado, e essa aqui com o cabelinho mais deitado, né, eu acho que é essa a única diferença aí. Deixa eu organizar aqui, aqui, prontinho, aqui eu vou mostrar pra vocês, aqui é a face neutra, isso, lembrando que é uma empresa não oficial, né, ela não é Star Studios, né, não tem nada a ver, não tem os direitos deluxe canvas, não, é nem uma empresa paralela, tá? Então, a gente vê aí que a qualidade não vai ser a mesma da Bandai, por exemplo, mas até que tá bonitinho, mais fácil, cara, ela, aí a rosa tá bem detalhada, essa daqui, ó, com a rosa branca, ele todo sangrando, né, com a batalha do Minos de grifo, aí aqui tá o pino, tá, o pino X, cabelo aqui esvoaçante, muito bonito, lembrando que essa aqui é a segunda red do Albafica pela Star Studio, ela lançou primeiro uma versão, com o cabelo mais caída e fizeram essa daqui, vou tentar trazer a primeira versão também, só que essa red do Albafica, cara, é muito raro, quem coleciona aí sabe que a galera tá passando dificuldade pra conseguir essa red aqui, cara, é realmente muito caro, encontrar essa red aqui por menos de 400 é sorte, é realmente, é muito caro, aí já desisti, já não é tão barato, mas essa daqui tá muito raro, cara, vamos conferir aqui, botar pra vocês verem como é que monta, né, a gente primeiro vai botar a franja aqui, vou mostrar pra vocês, aqui, bem facinho de encaixar, e a outra aqui, ó, show, aí coloca aqui, opa, saiu aqui, aí coloca aqui, ó, e aí vamos botar essa franja aqui, é quase a mesma coisa, né, vamos botar essa franja aqui, aqui, e olha aí como é que fica bonito com, com o cabelo, ó, show de bola, ó, eu trouxe aqui o Afrodite de peixe, Bandai, e vamos testar a red aqui, né, óbvio, fazer o teste no Cloply, vamos ver aqui, fazer o encaixe, aproveitar e ver aqui, ó, o tom de pele, ele não bate com o da Bandai, né, tem essa diferença aí de, de tom de pele, ó, agora eu não sei porquê, eles poderiam se badizar pelo tom de pele da, da Bandai, né, já que são feitos para Cloply, olha que bacana, cara, aí você coloca esse cabelo aqui, né, de trás, bota pro lado também, vai ficar um volume maior, cara, olha isso, cara, mesmo assim, esse cabelo aqui acaba disfarçando, né, mano, olha como é que é bonito isso aqui, cara, olha isso, bicho, mesmo com o tom de pele um pouquinho trocado, ainda é muito bonito, cara, ó, vamos trocar a face, aí tem que trocar tudo aqui, né, vamos colocar essa daqui que tá bem bonito, colocar o cabelo aqui, aí galera, olha isso, olha que demais, cara, muito bom, realmente incomoda um pouco o tom de pele, mas eu acho que no expositor, né, não vai incomodar tanto, agora eu vou fazer um outro teste aqui, deixar mais completo esse review aqui, ó, tô aqui com o corpo do Afrodite MST, ouro 24 quilates, que é o que a galera tá fazendo, né, já que a armadura da Lost Canva não tem os adornos coloridos, né, não tem mudança de cor, então a galera ou usa os Bandai OCE, né, ou tá pegando os ouro 24 quilates da MST, né, que, né, eu acho mais bonito e mais fácil, na verdade, né, porque quem vai conseguir os Bandai OCE, né, são muito difíceis e muito caros, então, a galera tá fazendo com o corpo, 24 quilates, e, cara, se eu conseguisse aí, eu tentaria fazer o mesmo, agora vamos ver, é o seguinte, é, o pino é X-Metal, né, significa que ele é mais grossinho, e aí, o que acontece, deixa eu tirar aqui, vou mostrar aqui pra vocês o pino, tirar aqui e desmontar, o pino é, vai ficar sambando, que o buraquinho é maior, então, não tem encaixe, vai ficar caindo a cabeça, então, o que acontece, sugestão fácil, é, pedacinho de papel, né, pra quem tá montando os MST, né, que é X-Metal, né, e aí, você coloca pra dar aquele apoio, né, vamos ver como é que fica montado, vou até usar outra face aqui, pra ficar melhor encaixe, você tira isso aqui, tá, e bota na face que você quer usar, só faltou testar essa face aqui, né, então vou botar ela, e sabe qual é o legal, dessa história, olha isso aqui, vou mostrar pra vocês aqui, o da MST tem esse probleminha, né, não é problema, né, porque o corpo é X-Metal, né, então a gente tem essa certa dificuldade, é, mas olha isso aqui, o tom de pele bate mais, né, olha como é que fica, é mais parecido, então não vai incomodar tanto, tem esse problema do pescoço, mas em compensação, pelo menos a cor da pele bate, e ela tá firminha, ó, com o papel lá, até que tá firme, tá vendo, é, eu botei de qualquer jeito ali, porque eu tô gravando, mas melhorando o encaixe ali, colocando o papelzinho de uma melhor forma, o encaixe fica até melhor, e olha aí, ó, calma aí, e olha aí, olha isso, então, ó, corpo X-Metal MST é melhor, se você for comparar a cor, é melhor pra Red Dual Básica, do que a própria Bandai, cara, ficou muito bom, mano, isso aqui tá, tá doido, cara, tá doido, ficou muito bom isso aqui, muito bom mesmo, aí galera, ó, ajeitei o papelzinho aqui, e olha como é que ficou firme, ó, então é aquilo, entre colocar o papelzinho e a face ficar muito diferente do corpo, eu prefiro colocar o papelzinho, cara, que pelo menos aqui, ó, não tá destoando tanto, aí com a armadura deve destoar menos ainda, né, então, quer dizer, o corpo X-Metal fica bom, tá, aquele negocinho, papelzinho ali dentro do pescoço, acabou, ó, bem firme, valeu? Ah, né, não expliquei, eu não usei o próprio pino da MST, porque o pino da MST, do Afrodite da MST, vem com esses três encaixes aqui, né, são dois encaixes pra botar as mechas do Afrodite da MST, né, então, por isso que eu não usei esse, esse pino aqui, tá bom? Aí eu tirei, né, pra tentar encaixar o pino X que veio no Albasco aqui, bom? Então é isso, o que que eu vou fazer? Eu vou botar algumas poses aqui, mas eu vou colocar no Afrodite Bandai, tá, vou colocar nele, vai aparecer um pouquinho de divergência de cor, mas eu não tenho o Afrodite aqui da MST montado, tá, então eu vou fazer as poses no Afrodite Bandai, tá, e aí a gente vai pro veredito da face, tá, segura aí. Tchau, tchau, tchau. E aí, galera, voltei. Bom, quem assistiu The Last Canvas, já sabe até o porquê dessa pose, né? Bom, é por causa dessa cena aqui que a Star Studio fez essa head aí que vamos chamar aí de 2.0, é a segunda head aí criada pela Star Studio do Albafica, com esse cabelo esvoaçante. A primeira é mais lisa, essa aqui é esvoaçante justamente pra fazer referência à cena que Albafica tá sentado ali nos escombros da gregos, né, e o seu cabelo aos ventos, né? Então, que bom que ela fez, é, pensou nessa cena, realmente uma cena bem icônica, tá, e aí eu botei aqui, tentei representar aqui da melhor forma com o que eu tinha aqui, tá, só pra vocês, trazer um pouquinho aí de nostalgia pra vocês. Bom, com certeza essa head é muito bonita, ela não é, ô meu Deus do céu, a head, mas é muito bonita para uma empresa que não é licenciada, tá, representa muito bem, eu acho que só o tom de pele aí poderia ser mais parecido com o da Bandai, mas não atrapalhou em nada, até porque esse cabelo aí esvoaçante acabou que tapou, o pescoço ali dá um, acho que não incomoda tanto, mas, fique claro aqui que existe outros corpos que possam combinar mais com ele, já que é um custom de qualquer forma, né, então, é, tem corpos melhores aí, por exemplo, da MST. Mas, cara, pra mim é nota máxima aqui, até porque a gente não tem isso aqui, é, representado de uma forma oficial, e aí quem é fã demais aí do The Lost Campus, acaba ficando, é, órfão de peças representantes, de forma licenciada, então, acaba indo pros alternativos. Então, que bom que a Star Studio tá fazendo essas heads, infelizmente a head do Albáfrica está muito cara e muito rara, a gente vai ter que esperar um reestoque pela Star Studio, Star Studio, ela tá em ascensão ainda, tá mandando ver aí nas heads, tá mandando, tá fazendo aí, acabou de fazer a do Regulus, até o momento desse vídeo, então, também já tá chegando pra mim, e eu vou fazer o review dela. E é isso, cara, é, torcer pra empresa, é, fazer um reestoque, porque realmente essa head é muito bonita. E é isso, galera, eu recomendo aí, se você tiver um reestoque, né, porque realmente tá muito cara essa head, não sei se vale a pena aí, vale a pena pra quem precisa muito, né, eu, por exemplo, mano, se tivesse grana, eu pegava com certeza, porque, cara, pra quem é fã do The Lost Campus e tá fazendo set, fica muito lindo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, não tem esse tipo aí de conteúdo no YouTube, não achei, pode até ter, mas eu não achei, então, é, cara, fazer a saga de The Lost Campus aqui no canal, pô, eu acho que vai ser bom pra caramba, né, e pra galera tirar algumas dúvidas, valeu? É isso, galera, fico por aqui, próximos views do The Lost Campus está por vir, então se inscrevam no canal para não tá perdendo nenhuma, tá? Se você é fã de Clofimif, tá no lugar certo, acompanha esse próximo vídeo aí, eu vou deixar o link da minha legenda na descrição, quem quiser pegar uma figura lá vai estar ajudando demais com o canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar, e se torne membro, para ter benefícios aí de vídeos exclusivos, entre outras coisas, aí você vai estar ajudando demais aqui com o canal, tá? Vejo vocês no próximo vídeo, e valeu!